O sonho de virar um cantor de sucesso tem um caminho mais curto para se realizar. São os reality shows de música que já revelaram muitos talentos dentro e fora do Brasil. Veja agora algumas histórias de sucesso. Kelly Clarkson. Britney Spears. Suzan Boyle. Além do enorme sucesso e de um vozeirão de dar inveja, essas cantoras têm algo a mais em comum. Todas tiveram a chance de ficar famosas em reality shows. A banda inglesa One Direction também. Aqui no Brasil, famosos de diferentes gerações e estilos também começaram a carreira em programas de TV. São feras do pagode. Estrelas do sertanejo. Nomes consagrados da música popular. Os mais antigos não usavam o nome de reality show. Décadas atrás, os concursos musicais tinham o nome de shows de calouros mesmo. O cantor Elimar Santos penou até ser descoberto em um deles. O primeiro programa que eu participei, eu fui gongado. Era um programa que as pessoas tinham um revólver, cada um tinha um revólver na mão. Se eu levasse três tiros, eu estava fora. E eu fui me atragado. Pá, 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 pá. Logo no primeiro programa. Mas ele não desanimou. No programa seguinte, caprichou mais no repertório. Afinal, quem com... Só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz, jura secreta, sabe? Então, cada programa tinha... Eu olhava o perfil do programa e eu mirava bem para poder acertar. Ele nunca esqueceu a sensação de estar diante dos jurados. Era um frio na barriga, era um... É um sentimento que você não consegue explicar, por mais que você queira, sabe? Assim, principalmente quando você está um do lado do outro e o cara está sentado e tem que falar esse ou aquele. Os programas de TV fizeram o cantor ganhar público e melhorar de vida. Eu tinha casa própria, carro do ano, tudo com o meu trabalho na noite, cantando na noite. Sobrevivendo do meu trabalho na noite. Mas o que me proporcionou isso foram programas de calor. Hoje, Elimar tem mais de 30 álbuns lançados. E já foi também jurado de reality show. É muito difícil quando você estiver diante de talentos e, de repente, você não consegue, não pode classificar todos, não tem todos, né? O prêmio é para um. Mas como se destacar entre tantos candidatos? Sentimento é tudo. Se não tiver sentimento, não adianta cantar muito, que não tem, sabe? Carisma, sentimento, é isso que você tem que ter. Uma tarefa nada fácil. Mostrar todo o seu talento, em poucos minutos, na frente das câmeras, para todo o Brasil assistir e ainda ser julgado por profissionais experientes. Sem dúvida, quem passa por um programa de televisão assim, já começa a carreira com um diferencial. Hoje eu estou virado no giraia, pronto para atacar. Não se preocupe, não tem nada aqui, você não vai gostar. Cantor, ator, dançarino. Yudi Tamashiro cresceu diante das câmeras. Salve, salve, pessoal! Cheguei! Eu comecei minha carreira com sete anos no programa do Raul Gil, na Record mesmo. E eu fiquei dois anos sem perder nenhum desafio, né? Dois anos assim, direto, ganhando, ganhando, ganhando. A experiência como Calouro foi fundamental para a carreira dele. Isso mexeu muito comigo, assim. Só que fez eu entender o quanto é importante você ser desafiado, o quanto é importante você toda semana se superar e evoluir como artista, né? Acho que a grande ideia do programa de Calouro é você se preparar para o mundo artístico, o real, né? O verdadeiro. Você tem que saber usar o programa, mas as outras questões paralelas que vêm junto, né? Não só o prêmio do programa, mas os contatos que isso traz, o público que isso traz. Hoje em dia, os artistas têm que trabalhar o engajamento nas redes sociais a partir do programa de televisão. O cantor de pagode, Tiaguinho, por exemplo, perdeu um concurso, mas logo acabou convidado para o Exalta Samba. Não sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim. O jovem Chase Wedge também ficou famoso depois de participar de um reality. Ele ficou em quarto lugar, mas ganhou uma legião de fãs e alavancou uma carreira de cantor e ator. Tá bom, Tomás, agora deu que já tá ficando... Não, 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 só mais uns minutinhos, vai. Você já teve tantos minutinhos. É, mas eu queria mais alguns, quer dizer, muitos. Alguns cantores revelados em realities quebraram barreiras. A americana Jennifer Hudson chegou a ganhar um Oscar de atriz coadjuvante. O vozeirão da escocesa Susan Boyle surpreendeu o público que assistia a um programa em rede nacional. Boyle ficou em segundo lugar no concurso, mas a internet a transformou em celebridade mundial. Em dois anos, vendeu 14 milhões de álbuns e entrou para o livro dos recordes. Foi a mulher com o álbum de estreia mais bem-sucedido do planeta. Prepare-se para uma grande novidade. E para quem ainda busca um lugar ao sol, vem aí uma nova oportunidade. Na próxima quarta-feira estreia na Record TV o reality musical The Four. Um programa que traz um formato inédito na TV brasileira. Os quatro finalistas serão conhecidos logo na estreia. E terão que brigar muito para chegar até o final. A gente começa já num nível altíssimo, né? Porque são quatro finalistas. E o grande desafio para quem está competindo, né? É conseguir ser tão bom quanto esses quatro para os jurados poderem escolher essa pessoa para fazer uma batalha e depois para nessa batalha ele conseguir tirar um desses finalistas. Serão três jurados. A atriz, cantora e compositora Aline Rilley, o cantor Léo Chaves e o produtor musical João Marcelo Bôscoli. The Four será comandado por Xuxa Meneghel. O ensaio geral do programa foi gravado hoje, nesse domingo. E ela falou com a gente. Batalha. Você vai ali, você fala, eu desafio aquele cara que está sentado ali. Eu quero desafiar ele porque eu sei que eu vou dar o melhor. E o cara que está sentado tem que dizer, mas de jeito nenhum tu vai me tirar daqui, entendeu? A estreia do programa The Four é na próxima quarta, às dez e meia da noite. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.